Estação Diária Desporto Oi, vem-nos ao Desporto na Estação Diária. A direcção do Académico de Visão garante que o plantel tem os salários em dia e nega que haja jogadores em dificuldades pessoais com problemas financeiros. Em conferência de imprensa o clube respondeu a notícias que apontavam para salários em atraso e os jogadores a passar por dificuldades. André Castro, diretor desportivo, e Tiago Gonçalves, capitão de equipa do Académico de Visão, acompanhados de todo o plantel e equipa técnica, foram à sala de imprensa desmentir a situação e garantir que o Académico de Visão tem a folha salarial em dia com os seus profissionais. Entretanto, o plantel continua a preparar um jogo de sábado frente ao Sporting Braga B, marcado para às 3 da tarde no estádio 1º de Maio em Braga, um jogo que vai poder acompanhar com o lato na Estação Diária. O desportivo Tondela tem mais de 3 mexidas no seu plantel profissional de futebol. Troca na baliza com a saída de Matt Jones, guarda-redes que se encontrava emprestado pelo Brunenses, dando lugar ao espanhol Zubi Caray, experiente jogador já com 31 anos e muitas épocas a defender a baliza da Real Sociedade, equipa da principal liga espanhola do futebol. Outra novidade é o avançado colombiano Eric Moreno, que está de regresso ao futebol português depois de já ter jogado no Sporting Braga. Moreno passou pelo futebol grego e estava esta temporada a jogar nos espanhóis do Valladolid, de onde chega emprestado ao Tondela até ao final desta temporada. Tondela que prepara o jogo da jornada 19 da 1ª Liga de Futebol frente ao Boa Vista. É segunda às 8 da noite no estádio João Cardoso e com transmissão na Sport TV. No Futsal, o Viseu 2001 vai jogar uma partida amigável frente ao Benfica. Vai ser a primeira edição da Taça de Viseu em Futsal, em partida marcada para o pavilhão Cidade de Viseu, dia 8 de Fevereiro, às 8h30 da noite. É também um jogo de cariz solidário, já que a receita vai reverter para a Liga Portuguesa contra o Câncero. O Viseu 2001, que está na luta pelo apuramento para a fase de subida à 1ª Divisão de Futsal, vai defrontar um dos principais candidatos ao título nacional da modalidade. A entrada para este jogo solidário custa 5€. O Nacional de Futsal Feminino está sorteado à 2ª fase, onde se vai decidir o campeão nacional, e também as equipas que vão descer aos distritais de futsal. A equipa de futsal do Lusitano de Vila Domingos vai jogar pela manutenção, neste ano de estreia no principal campeonato. As trambelas integram a Zona Norte, com as formações Nólvores, Desportivo de Chaves e Sporting Canibelo, equipa que o Lusitano iluminou nos 16 avos de final da Taça de Portugal. Vai ser um mini campeonato de 6 jornadas, com as trambelas a começar em dia 30 de janeiro, com o jogo no Canibelo. Recebem depois o Desportivo de Chaves e fecham a 1ª volta com uma recepção ao Nólvores. E se ficaram contadas as principais áreas no desporto?